E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Oito meses que chegamos aqui em Portugal, minha gente! E oito meses que estamos vivendo aqui com o visto de procura de trabalho. Esse visto é um visto que começou a valer em novembro de 2022 e a gente chegou aqui em Portugal em abril de 2023. Então ele ainda é considerado aí um visto novo, né? Até porque as pessoas ainda estão começando a completar um ano aqui com ele. O que é mais ou menos o nosso caso, né? Afinal a gente já tem, né? Tá pertinho já de completar em um ano aqui em Portugal. Mas a pergunta que não quer calar. E aí? Será que a gente se arrependeu de vir com ele? Ou a gente indica pra você que venha com esse visto também? Fica aqui que eu vou explicar tudinho pra você. Pra saber um pouco mais sobre o nosso processo de vinda, na época que a gente chegou aqui em Portugal, a gente gravou também todo o processo e também postamos um vídeo aqui no YouTube sobre isso. Então eu vou deixar ele aqui no card, em algum lugar e também vou deixar um link aqui na descrição, tá? Pra depois que você assistir esse vídeo aqui, não agora, termina ele. E aí depois você vai lá e assiste esse vídeo também, tá? Então lá a gente explicou a documentação, como foi o nosso processo, a nossa passagem na imigração, toda essa fase aí inicial do visto de procura de trabalho. Mas e agora que já se passaram oito meses aqui, né? Dessa saga. Como é que tá esse sentimento aqui no nosso coraçãozinho? Primeiro ponto, é importante esclarecer, gente, que quando a gente veio aqui pra Portugal com o visto de procura de trabalho, esse era um visto ainda bem recente, né? Como eu falei, ele ficou válido em novembro e a gente já veio pra Portugal em abril, então a gente pegou ele. Assim que começou a ser emitido, a gente já se programou pra dar entrada no nosso visto também. Então ela tava naquela situação ainda bem confusa, né? As informações muito desencontradas, então a gente passou por um processo um pouco mais turbulento, né? Agora, depois de, né, já quase um ano aí de visto de procura de trabalho, né? De validade, esse processo ele já tá ficando um pouquinho mais redondinho ainda, de vez em quando eu ainda ouço aí relatos de pessoas que ainda tiveram informações desencontradas e tudo mais, mas com certeza está muito mais seguro vir com ele agora do que no início, né? Que foi a época que a gente veio e a gente acabou prejudicado aí por essa questão. Peraí que eu já já vou explicar pra vocês. Então eu vou começar falando aqui pra vocês, gente, os pontos negativos, tá? Do visto de procura de trabalho. E no final eu já vou falar então os pontos positivos e aí depois eu vou, né, colocar na balança aí, levando em conta os pontos positivos e negativos. E então a conclusão final pra eu dar aqui a minha opinião sobre o que é que eu acho do visto de procura de trabalho. E depois vocês tiram as conclusões de vocês também, tá? Que isso é muito importante. E o primeiro ponto negativo, gente, como eu falei, essa foi uma situação um pouco específica, foi algo que aconteceu com a gente, com outras pessoas também, mas eu acredito que não esteja mais acontecendo isso, que foi a falta de agendamento no SEF. O que é que acontece? O visto de procura de trabalho, ele é pra vir com o agendamento no SEF, mas como a gente estava tirando ali, né, como a gente tirou esse visto logo no início, a gente pegou uma fase aí bem turbulenta que os vistos estavam vindo sem o agendamento no SEF. Então esse foi um ponto negativo pra mim, tá? Pra gente, né? Eu e meu marido que viemos com esse visto. Então talvez agora isso não aconteça com você, mas aconteceu com a gente e eu não tenho como fazer esse vídeo sem falar isso, porque isso impactou muito na nossa vida, impacta até hoje, vocês já vão entender por quê. O que é que acontece? Quando ele já vem com o agendamento no SEF, o que você tem que fazer mesmo é só conseguir o seu emprego com o contrato de trabalho, e aí a sua entrevista já tá agendada. Então quando você chegar lá no dia, é só você apresentar a documentação e tudo lindo. Quando você não ter essa entrevista no SEF, aí tudo vira uma loucura, porque você teria, a gente no caso teria que conseguir fazer o agendamento no SEF aqui em Portugal, só que a gente chegou bem naquela fase que o SEF tava acabando, né, hoje em dia nem se chama mais SEF, né, é a Aima agora que cuida disso, o SEF nem existe mais, e a gente não conseguia, não conseguia fazer essa marcação, porque a gente tava naquele período de início, quem acompanhou a gente aí no Instagram viu como é a nossa loucura, atrás de documentação, procura casa pra morar, e vai tirar NIS, vai pra fazer NIF, abre conta e banco, é uma saga, então a gente não tem condição, não tem tempo de ficar no telefone o tempo inteiro pra conseguir tentar uma vaga no SEF, e fora isso também, Dudu, ele ainda estava trabalhando pro Brasil, então só tinha eu, né, com o tempo livre, pra poder sair na rua e resolver as coisas aqui pra gente. Então, gente, foi uma loucura, a gente ficou meio desesperado com isso. Então, o que que aconteceu? A nossa solução, a gente entrou em contato com o consulado português no Brasil, e eles falaram pra gente que, nesse caso, a gente deveria, então, fazer a CPLP. Se você entrar lá no site onde faz a CPLP, você vai ver, e uma das opções é, tem um visto consular, então, se você vem com vista, você tem a opção de tirar a CPLP. Então, a gente tirou, né, na época a CPLP também era algo novo, e, na época que tiramos, a gente achou, assim, uma maravilha. Por quê? Porque foi mais barato, porque pra você fazer o cartão de residência normal, é 50 euros que você paga, e na CPLP a gente só pagou 15 euros, e também foi muito rápido. Ah, foi online, né, a gente não precisou se apresentar em nenhum lugar, né, não teve que fazer entrevista, agendamento, nada, e também foi muito rápido, gente, em três dias a gente já tinha a nossa residência na mão, né, e, nossa, a gente amou, na época a gente falou, meu Deus, melhor decisão, melhor coisa, CPLP, maravilha. Só que, né, aí, duas semanas depois, exatamente, nunca vamos esquecer esse dia, veio aí a bomba, a galera falando que tava sendo barrada, viajava, né, pra Europa e tava sendo barrada, a gente sendo deportado, e a gente meio confuso até que saiu aí realmente a nota do... não sei se foi CEF, não me lembro direito quem foi, vou botar aqui quem foi que escreveu, acho que foi o CEF da época, falando que as pessoas que têm CPLP, elas não podem viajar pela Europa, né, no caso, pelo espaço Schengen. E aí foi uma bomba pra gente, gente, porque uma das grandes vontades da gente estar aqui morando na Europa é realmente você poder viajar, porque é muito barato viajar por aqui. Então a gente tá aqui em Portugal, mas a gente não pode ir pra Espanha, pra França, pra Alemanha, né, pra nada, alguns países, assim, que a gente pode ir, no caso, é Irlanda, é Inglaterra, né, e outros países, assim, também a gente pode ir, claro, os países da língua portuguesa, né, Brasil, tanan, tanan, Angola, Moçambique, esses a gente pode ir, né, porque fazem parte da CPLP. Mas a gente não pode ir pra Espanha, que é aqui do lado, então, assim, isso foi muito chato, pode parecer besteira, mas, pô, isso impacta, assim, na nossa vida, eu agora tô de férias, né, tive aí uma semana de férias e não queria viajar pra Portugal, entendeu? Não tinha nenhuma oportunidade, assim, pra viajar pra Portugal, mas tinha várias passagens, várias promoções pra viajar pra outros países da Europa, só que eu simplesmente não pude ir porque eu tô com a CPLP. Eu sei que tem relatos também de pessoas que tão aí com a CPLP que conseguiram viajar, mas eu não vou arriscar, gente, porque é um risco, entendeu? Então, eu prefiro ficar aqui quietinha, até que eu tenha certeza que se eu quiser fazer essa viagem, não vou ter nenhum tipo de problema, tá? Então, esse realmente foi aí um ponto muito negativo que impactou e impacta nas nossas vidas até hoje. Vamos ver aí na renovação se a gente vai continuar, então, com a CPLP ou se a gente vai conseguir mudar o nosso cartão, né, pra o cartão normal, o cartão físico e ter a residência normal, porque a gente também tentou inúmeras vezes, Dudu foi no SEF de Évora, eu fui no SEF de Cascades, a gente ligou, 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 mesmo depois que virou a IMA, a gente também ligou, e eles dizem que a gente não consegue alterar, mesmo que seja um direito nosso, porque se a gente tirou o visto de procura de trabalho, a gente tem direito, né, de fazer a residência, mas enfim, eu já tô farta desse assunto, né, porque isso deixa a gente bem triste. Vamos, então, para o segundo ponto negativo. E o segundo ponto negativo, gente, é, eu diria assim, acho que eu vou denominar como falta de conhecimento. dos próprios portugueses, mesmo, das pessoas daqui, mesmo após um ano, eu ainda ouço relatos de pessoas que vão tentar entrevistas, e as empresas simplesmente não sabem como é que funciona o processo ainda com o visto de procura de trabalho. Isso é um absurdo, gente. O que acontece é que aqui em Portugal tem muitas empresas pequenas, né, e essas empresas pequenas, elas não sabem lidar muito bem com essas mudanças aí nessa parte migratória, então, é muito comum que a pessoa fale, olha, eu vim com o visto de procura de trabalho, a pessoa fala, mas você já fez uma manifestação de interesse? Gente, mas não faz manifestação de interesse, quem tem visto de procura de trabalho não faz, você precisa do contrato para você poder fazer a entrevista no CEF. Então, esse é um impasse aí, eu diria, né, pronto, vou chamar de impasse. Esse impasse aí que você tem para conseguir o trabalho, porque quando você vai fazer as entrevistas, as empresas perguntam se você já tem autorização de residentes, se você já tem manifestação de interesse, mas você fala que não, que você precisa desse trabalho para poder dar entrada na autorização, mas as pessoas não querem te dar o trabalho porque você ainda não tem autorização, e você fica aí nessa sinuca de bico, e foi uma coisa que aconteceu, inclusive, comigo. Eu, quando eu ligava, é, quando eu fazia as entrevistas, as empresas perguntavam se eu já tinha uma manifestação de interesse ou residência. Falava que não, que eu vim com o visto, mas as pessoas falavam, né, o RH, sei lá quem era, dizia, ah, não, aqui a gente não aceita esse visto. Como é que não aceita, gente? Se a gente fez todo o processo, a gente pagou, tô todo bonitinho aqui, você vai me dizer que não aceita? Agora, quando eu já ia para empresas maiores, né, aí tudo bem, eles já entendiam como é que funcionava e tudo mais, então você ainda tem que ter um pouquinho de trabalho, tem que ficar explicando para a pessoa que está te entrevistando como é que funciona, eu tenho amigas que tiveram que levar o papel lá com a lei para a empresa, para dizer, meu filho, eu não tô ilegal aqui nesse país, eu tô com visto aqui, ó, lei tal, e não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, é cansativo, né, é confuso, pode parecer que um ano é muito, mas, infelizmente, aqui em Portugal tem esse problema de divergência de informações, então, um ano ainda é pouco, ainda tem um pouquinho, né, de confusão em relação ao visto de procura de trabalho, e muitas pessoas acabam nesse impasse aí de não conseguir um trabalho, porque ainda não tem autorização de residência, nem manifestação de interesse, e precisam desse trabalho para poder, né, apresentar lá o contrato no dia da entrevista da AIM agora, né, que não é mais Cef. Então, vamos agora para o terceiro ponto negativo. O terceiro ponto negativo, gente, é que o visto de procura de trabalho, ele não permite o reagrupamento familiar. Isso significa que se você vem em família, né, como eu, somos uma família de dois, cada um vai ter que tirar o seu visto. Então, eu tive, mesmo casados, né, a gente já estava casado, e ainda assim, eu tive que tirar o meu visto, e o Dudu teve que tirar o dele, porque você não pode vir como esposo, ou então, ele como marido, né, já porque tem em outros países, por exemplo, na Austrália, onde a gente morou antes, você podia fazer um visto de estudante e levar a sua esposa, o seu esposo, como seu agregado familiar. Mas o visto de procura de trabalho aqui em Portugal não permite que você faça isso. Então, qual que é a solução aí que as pessoas que vêm, né, que não vêm sozinha, fazem? Ou cada um tira o seu, como foi o nosso caso, eu tirei o meu, ele tirou o dele, foram processos independentes, ou então a pessoa vem pra cá, fica aqui até achar o emprego, e depois que tem a residência, a autorização de residência, aí faz o reagrupamento familiar, tá? já com a autorização de residência em mão. Mas enquanto você ainda não tem a autorização de residência e tá aqui só com o visto de procura de trabalho, você não pode fazer reagrupamento familiar, nem vir com o familiar, nem nada disso, tá bem? E o quarto ponto negativo é que ele não serve, né, para trabalhadores independentes. Então, com o visto de procura de trabalho, você só vai conseguir a autorização de residência se você apresentar um contrato de trabalho, tá? Então não serve aí para MEI, né, como chama aqui o recibo verde. Então, se você quer vir para cá fazer Uber Eats, por exemplo, não vai servir, você realmente precisa buscar aí um empregador, essa pessoa emprega você, você tem que fazer parte do quadro de funcionários daquela empresa, apresenta o contrato, e aí sim, este documento vai ser válido no momento da entrevista. Então, gente, trabalhador independente, se você quer sair freelancer, algo assim, não vale, tá? O visto de procura de trabalho, ele não permite essa modalidade, e eu considero isso um ponto negativo, né? Até porque as possibilidades de trabalho diminuem, né? E a gente sabe que isso causa um impacto na nossa vida de imigrante. Agora vamos então para os pontos positivos, né? Primeiro a gente toma a bomba, depois a gente amacia aí um pouquinho com a parte boa, tá? Então, o primeiro ponto positivo que eu trouxe aqui, gente, é a quantidade de dias que você pode ficar aqui em Portugal. O visto de procura de trabalho, ele permite que você fique 120 dias, prorrogável por mais 60, então você vai ter um tempo aí para você se adaptar, né? Ver se é isso mesmo. Tem gente que vem para cá, que às vezes nunca nem sair da sua cidade, né? Eu ia dizer que nunca nem sair do país, mas tem gente que nunca nem sair da sua cidade. Então, às vezes, você sofre um impacto, gente. É um impacto cultural, às vezes é de clima também, né? Como a gente que é de Salvador, que não conhece o frio, às vezes vem para a Europa pela primeira vez no inverno, e aí chega aqui e não gosta, né? Então você tem 120 dias aí também que vai te dar um tempo para adaptação e também para procurar emprego, tá? Eu acho 120 dias um tempo bem razoável para você conseguir um trabalho aqui sim, né? Eu, por exemplo, consegui aqui super rápido em menos de um mês, três semanas eu já tinha conseguido, duas semanas e meia eu já tinha conseguido trabalho, Dudu também. Claro que estamos em Lisboa, mas eu não... Sinceramente, eu sei que tem casos aí, mas próximo a mim eu não conheço ninguém que veio para cá e não conseguiu trabalho dentro desse período, tá? E o segundo ponto, gente, é a tranquilidade na imigração. Você pode achar também bobagem, mas não é. Eu recebo aqui todos os dias, tanto no YouTube quanto no Instagram, as perguntas, né, da galera que está aí nessa fase de programação, né, de vinda para Portugal. Todo mundo pergunta, e como é que foi na imigração? Pedindo documentação? E não sei o que aí, gente. Quando você vem com visto, você vem na tranquilidade, porque é aquela premissa, quem não deve não teme. Então, você está ali com a sua documentação, está com tudo bonitinho, está tudo ajeitadinho, você está tranquilo, você vai passar essa tranquilidade também para a pessoa lá da imigração. Então, eu acho que é muito raro que eles perguntem alguma coisa. Agora, quando você vem com um turista, por exemplo, você vem nervoso, porque você sabe que você está devendo ali, entendeu? Porque você sabe que você está errado. O cara lá vai te perguntar quantos dias você vai ficar em Portugal, você vai dizer 15, mas você não sabe nem quando é que você vai embora. Ah, tem passagem de volta? Ah, não tem? Então, aquilo ali vai deixar você nervoso na hora da imigração e daí você pode acabar indo para a salinha, a temida salinha e o pior de tudo é que você pode ser deportado. Então, vindo com visto, você já vem totalmente programado e com a consciência tranquila, né? Então, a imigração, gente, pode vir relaxado, que vai ser sucesso. Não é a primeira vez que eu faço por isso, da outra vez que eu vim para Portugal também, vim com visto, só que eu vim com visto de estudante, porque eu fiz faculdade e também foi tranquilidade, suave na nave. Então, gente, isso não tem preço. E o terceiro ponto, vocês vão dizer até que eu estou sendo assim um pouco contraditória, mas, gente, é a entrevista no CEF. Eu sei que isso não aconteceu com a gente, mas, né, essa foi a nossa grande decepção, porque a maior vantagem, eu diria, do vestido de procura de trabalho é justamente você já vir com o agendamento no CEF, no caso, a AIMA agora, né? Ainda estou me adaptando aí a essa novidade. Então, gente, sério, você já chegar aqui com a datinha já marcada, nossa, isso também faz muita diferença, né, a questão da tranquilidade ali, da consciência tranquila, de que você, é só você conseguir o seu trabalho que sua entrevista já está marcada. Por quê? É muito difícil você conseguir falar com eles no telefone, quiçá achar uma vaga para conseguir uma entrevista. Então, só isso aí já adianta muito a sua vida e você vai ter mais tempo, então, para poder se organizar melhor aqui, conseguir uma casa e tudo mais, tudo mais, que foi o impasse que a gente teve quando chegou, né? Como a gente não tinha entrevista marcada, a gente chegou no momento que a gente ficou, meu Deus, a gente não vai conseguir dar conta de tudo, porque a gente tem que fazer as coisas para primeiro se instalar aqui e eu teria que ficar gastando tempo pendurado no telefone porque você passa horas, tem gente que passa dias, né? Para conseguir ser atendido pela AIMA, pelo CEF, enfim, imagine achar uma vaga, né? Então, você já ter essa datinha marcada faz toda a diferença, para mim, é a grande vantagem, é o que mais vale a pena você vir com o vídeo de procura de trabalho, então, eu não tinha como deixar isso fora dessa lista. E o último ponto positivo, gente, que eu trouxe aqui também é um ponto muito importante que é o caminho para a cidadania, né? Porque não vamos ser hipócritas, gente, todo mundo, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas que estão vindo para Portugal será com o vídeo de procura de trabalho ou, enfim, com qualquer outro tipo de vício, mas para morar, certamente, né, tem aí uma vontade de ter a cidadania portuguesa, o passaporte europeu, né? Que é o famoso passaporte vermelho, super forte, eu sei que você está querendo isso. E se você vem com o vídeo de procura de trabalho, você já está dentro aí do caminho para conseguir essa cidadania, é isso porque você vem com o vício, consegue essa autorização de residência e se você mora aqui por um determinado tempo, né? de 4 a 5 anos, você já pode dar entrada, né? Fazer o pedido da sua cidadania por tempo de residência, gente. Então, ó, Portugal é uma mãe, gente, é o que eu sempre falo. Eu digo porque a gente já emigrou também, tanto eu quanto o Dudu, para outro país e a gente sempre compara muito com a Austrália, que foi o último país que a gente esteve, que é um país massa, maravilhoso, mas só que para você conseguir a cidadania é muito difícil. Vá procurar os Estados Unidos também, as pessoas ficam lá e legais durante anos, uma vida inteira. E aqui em Portugal é muito fácil, gente. Você vem com o vício de procura de trabalho, consegue um trabalho, mora, fica um determinado tempo aqui e você já pode pedir a sua cidadania. Então, assim, é muito fácil. Você não tem noção, vocês acham difícil que vocês não conhecem o processo para outros países. Vão pesquisar que vocês vão ver como Portugal é uma mãe, gente. E o vício de procura de trabalho é uma forma muito fácil de você entrar aqui no país e dar início aí, né, o pontapé inicial para esse processo da residência, da tão sonhada residência que eu sei que você que está aí assistindo está querendo também. E então, gente, a nossa conclusão final é que, sim, vale muito a pena você vir com o vício de procura de trabalho. A gente indica muito que você venha com o vício de procura de trabalho e a gente não indica definitivamente que você venha como turista. Pensa aí se você tem um vício, né, um caminho através de um vício para você vir para o país. Não caia na besteira de vir como turista, gente, porque se o país já fez isso é porque eles não querem que vocês venham dessa forma. Eu sei que é uma realidade, eu sei que as pessoas ainda estão acostumadas com esse processo e acaba que as próprias pessoas aqui em Portugal ainda estão habituadas a esse processo, mas a tendência é que a partir de agora isso vá se acabando, então eles vão começar a dificultar aí o processo de quem está querendo vir como turista e ficar aqui no país. Se você parar para reparar, todo esse processo, gente, ele já é esquisito porque você tem que mentir na imigração, né, quando você entra no país, você já começa errado, então eu acho que a coisa, quando ela já começa ali de forma errada, né, eu já prefiro desconsiderar essa possibilidade. Então, gente, se você pode vir aí e conviver para a cor de trabalho, eu falo financeiramente, venha, porque até essa quantia de dinheiro que você teve que comprovar para você poder tirar o visto é o mínimo que você tem que trazer. Se você não tem esse dinheiro é porque não está no seu momento de vir ainda para Portugal, pare aí um pouquinho, se planeje melhor e depois você tenta aplicar de novo, mas também não venha para cá com pouco dinheiro, você vai se arrepender, você vai passar perrengue e não tem necessidade de vocês passarem por isso, beleza, minha gente? Então, só finalizando assim, mesmo que tenha acontecido todo aquele perrengue com a gente que está acontecendo ainda da gente ter tirado a CPLP, isso foi um ponto negativo, mas a gente não pode ser injusto aqui dizer que o visto de procura de trabalho não vale a pena, até porque a gente sabe que foi um caso que aconteceu com algumas pessoas, né, somos exceções, mas ocorrendo tudo certinho vale muito, muito a pena, tá? Então, se você está na dúvida, a dúvida está tirada, venha com o visto de procura de trabalho. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu quero agradecer muito você que ficou aqui até o final, quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo, se você ficou com alguma dúvida e se você ficou com vontade de tirar o visto de procura de trabalho ou não, tá bem? Se ainda não segue a gente lá no Instagram, por favor, gente, eu indico fortemente que vocês sigam, eu posto lá todos os dias, estou muito ativa sempre nos stories, mostro aqui a nossa vida, falo de curiosidades e é claro que é em tempo real que a gente sabe que aqui no YouTube demora um pouquinho para sair, beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui, muito obrigada por estar aqui com a gente e então, vamos nessa! tchau, 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 tchau!